Eu me sou a vida, me seja feliz Boa tarde, gente! Boa tarde! Boa tarde! Animado? Não, brincadeira Até botei uma música pra vocês ficarem animados Minha mãe gosta dessa música aí que sonhou coisa Pois é, minha mãe ama essa música Não tô ouvindo, eu tô ouvindo a música Uai, Clarice Uai, dá até pra dançar, ó, gente Vamos, gente! Quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário, gente Dá pra dançar Dá pra animar Elias do céu, a gente precisa atualizar a sua foto no carômetro, cara A foto ainda tá você com o cabelão assim aí em dó Por que vocês não ativam a câmera pra eu ver vocês, hein? Falar, viu? Horrível Gente, o nome dessa música é Viva a Vida Ela é muito bonita, tá? Vale a pena vocês ouvirem Ela é bem legal Ela diz assim, ó, que expectativas sempre machucam Vale a pena ouvir, tá? Minha mãe ama essa música direta Ela canta aqui em cima Gente, essa música dá um up, assim, na vida da gente, sabe? Muito legal, tá? Vale a pena E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Essa volta às aulas aí, deu uma animada? Não sei, ou como é que foi? Nada, né? Eu tô chateada com vocês, tá? Assim, só pra constar Eu tô muito chateada com vocês Vou pagar sapo Uai, por quê? Nenhum aluno do terceiro ano foi ao plantão de redação nas férias Só tinha aluno do segundo e do primeiro ano Eu fui nenhum Foi, né? Hashtag chateada Tá? Mas tudo bem Tá certo Vocês estavam em férias Só tô fazendo um drama Só tô entrando no papel de vítima, tá? Certo Vamos lá? Vocês estão preparados pra aula de hoje? E aí a gente tem aula de inglês às 3h20, tá? Eu vou mandar o link daqui a pouquinho pra vocês lá Porque eu não arrumei Tá? Temos? Bora lá? Deixa eu botar aqui o bate-papo Tava nem escondendo É porque você não acompanhou o grupo do WhatsApp, né, o Emerson? Eu mandei Tá Podemos? Então, bora Gente, ó Vocês vão ter o Enem em janeiro Então, vamos pegar firme, tá? Qual é a proposta de agora? Eu vou tentar concentrar as nossas relações Pra gente fazer Pelo menos A gente continuar na mesma pegada Tá? Eu vou tentar ser mais rápida Nas correções Ok? Todas as nossas aulas Tanto de redação Tanto de inglês Vão ser pelo Zoom Seguindo os horários de aula Então, vocês fiquem atentos Porque o link é o mesmo A gente só altera o horário Das aulas O link é o mesmo Então, o link da aula de redação Vai ser sempre esse O horário da aula de redação Não muda Porque é toda terça-feira 1h25 Tá bom? Então, o horário de aula de redação Não muda O que vai mudar é só o horário Da aula de inglês Tá ok? Então Oi, querido Essas aulas aqui Tá valendo como presença? Sim Vale como presença Como eu tô gravando a aula Tá vendo? Tá gravando Essa aula vai pro GPA Tá? Então, se você precisar Assistir a aula de novo Porque você teve dúvida Essa aula vai estar lá Tá bom? E o material também Então, o slide Eu publico lá O slide separado Então, vai estar O link da aula E o material Tá bom? Vão ter dois links Ok? Então, lá na aba de tarefa Vai estar o PowerPoint separadinho Ok? Bora lá? Cadê? Eu não peguei tema de COVID Tá ok? Porque eu ando de saco cheio Desse tema E eu não acredito que vai ser um tema Que provavelmente vai cair Daqui a... Em setembro Outubro O pessoal começa a debater Quais vão ser os possíveis temas Da prova do Enem E aí a gente faz uma lista Dos possíveis temas E aí a gente começa a trabalhar Com os possíveis temas Tá? Eu trouxe hoje Um tema bem bacana Tá? Ele foi discutido Num aulão Lá no Escrever Online Ok? E é inteligência artificial Então A gente vai trabalhar Com... Gostei demais dessa imagem O que vocês acharam dessa imagem? Gente, ativa o áudio aí Pra vocês participarem da aula Por favor Lembra que Participação de aula Vale nota também Tá? Então não adianta vocês ficarem caladinhos aí Porque a construção da aula É a participação de vocês também Lembra? Em sala de aula Que a gente trabalha com isso Eu vou subverter Algumas ordens aqui E aí a gente começa por aqui Inteligência artificial nas empresas Tá? Então olha aqui Foi feita uma consultoria Aqui ó Da DevSite E foi perguntada 2.300 profissionais Tá? Qual que era o benefício Da computação cognitiva Tá lembrada? Aqui ó Cognitivo Tá? Deixa eu tirar Um negócio daqui Só um minutinho Pronto Bora lá Foi perguntada 2.300 profissionais De uma empresa Tá? Ou de várias empresas Pela consultoria DevSite Olha a fonte Tá? Qual que era o benefício Da computação cognitiva No ambiente corporativo Olha aqui a resposta Ó 28% dos entrevistados Disseram que A inovação Em produtos e serviços Era importante Tá? Quando a gente pensa em inovação O que que vem na cabeça de vocês? Essa palavra inovação Qual? Coisas novas Coisas novas E o que seria Coisas novas Hoje em dia? Vai avanço Da tecnologia Beleza Olha lá 13% 13% Empoderar Os trabalhadores Para que eles Façam melhor O seu trabalho O que que a gente Pensa com isso Empoderar Se eu disser assim Eu vou empoderar Os meus alunos O que que é isso? Eu acho que é transmitir Vai? É Dar ele O poder de Fazer alguma coisa Sei lá O que que é dar poder? Independente Vai dar poder É dar poder O que que vocês sabem Sobre o conceito De autorresponsabilidade? Seria tipo A independência Isso Isso É você ter É você ter Nas suas mãos A consciência De que você Tem a responsabilidade De si mesmo Tá? É você saber assim Ó cara Eu posso fazer Eu posso fazer Então quando a gente Pensa assim Na questão Das nossas aulas Online Quem é que tem A responsabilidade De estudar? O próprio aluno O próprio aluno A gente Aluna Professor Oi querido Tem como Colocar o slide Em tela cheia? Eu acho Que tem Peraí Porque tem Algumas letras Pequenininhas Fica difícil de ler Melhorou? Muito Massa Bastante Então Quando a gente Pensa no conceito Lá da nossa escola De protagonismo Não seria esse Conceito de Autorresponsabilidade? Sim Sim E por que Que a gente Confunde tudo Protagonismo Com Eu só tenho Direitos Eu só quero Ganhar 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 Não entendi Repete Quando a gente Pensa em Protagonismo A gente Só pensa em Ganhar 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 Seria só isso? Eu acho que não Professora Não? Massa Guarda isso Tá? 13% Pensa aqui Nenhum Nenhum Desses Benefícios Tá? 13% E Clarice Que beleza Cortar custos Ao reduzir A força De trabalho Vocês acreditam Que ainda tem Funcionários Pessoas Que acreditam Que investir Em computação Cognitiva Investir em Novas tecnologias Seria Reduzir Força De trabalho Ué Eu acho que sim Mas tipo Vai reduzir A capacidade De Verar mais Emprego Só que Vai aumentar A produção Da fábrica Né? Em relação a isso Eu acho que Eu acho que É uma questão De Imigração Aquela mão De obra Pesada Ela vai ser Substituída Por máquinas E Eu acho que Vai Meio que Passar A Quem que vai Comandar essas máquinas Quem que vai Programar elas Ou Da manutenção Porque a máquina Precisa de manutenção Também Né? A máquina Não faz tudo Sozinha Né? Beleza 10% Ajudar A ampliar A escala Do negócio E Finalmente 23% Revelarem Faites Valiosos Que podem Melhorar A operação Ou A estratégia Né? Questionados Quais funções Seriam Mais beneficiadas Pela computação Cognitiva Eles responderam 24% Desenvolvimento De produtos E serviços 19% Operações De centrais Negócio 23% Vendas E marketing 14% Outras Coisas 10% O que está escrito Aqui, gente? Cadeia Cadeia De suplementos 10% Áreas De Nossa, eu estou Ótima De cega, né? Home office Home office Deixa eu diminuir Aqui a imagem Home office Com Financeiro Isso aí Bem Isso aqui Foram os dados Tá? Vamos pensar Aqui Lembra que a gente Estudou Semestre passado Tipos de Introdução Né? A gente Estudou Também A questão Como Linkar A introdução Com o desenvolvimento Esses tipos De dados Aonde que a gente Poderia utilizá-los? Em qual parte Da nossa Dissertação A gente Poderia utilizar? Pode ser Tanto na introdução Como no desenvolvimento Né? Dependente De como A gente vai Aplicar Beleza Beleza O ruim De eu botar Ela assim Em tela cheia É que aqui Quando eu estou Compartilhando A maçã Beleza Máximo Ok Porque você pode Usar esses dados Para justificar Algum argumento Seu, né? No caso A primeira coisa Que eu quero Que vocês notem Aqui É Onde está A minha fonte De pesquisa? Canaltech Canaltech Para eu citar Isso aqui Eu quero Que vocês Me Me Digam Três Conectivos Que eu poderia Utilizar Para citar Esse Canaltech Como que eu posso Citar Essa fonte De pesquisa Na minha Redação De acordo Com pesquisas Do Calma aí Eita De acordo Com pesquisas Do Canaltech Pode ser Uma Delas Ou não Tá faltando Uma palavrinha Para ficar legal Essa sua frase País De acordo De acordo Pesquisas Realizadas De acordo Com pesquisa Realizada Beleza Thaís usou um Quero mais outro Segundo site Especializado Segundo site Especializado Canaltech Não precisa Da palavra Site Faz de novo Tá Deixa eu reformular Peraí Seria outra Palavra Para substituir Site Não Segundo Canaltech Tem uma palavrinha Antes do Canaltech Que eu preciso Que você utilize Não é site Não O que que Canaltech Fez Uma pesquisa Isso É isso Que eu preciso Ou Segunda pesquisa Entendi Tá bom Segundo Para especificar Que é uma pesquisa Exatamente Entendi Tá Agora Um sinônimo Com a palavra Pesquisa Segundo fontes Não Deixa eu ver Ah Ah Não sei Sinônimo De pesquisa Sei lá Dados Investigação Ah Beleza Beleza Falou aí Quem foi que falou Eu Dados Dados Agora Vamos Criar uma frase Com essa palavra Dados Vamos lá Canaltech Seria o que A gente está tentando Canaltech Seria uma Algum tipo de mídia Um tipo de mídia É um canal Não Errou A gente não sabe Mas vamos Vamos Pressupor Poderia ser Assim Segundo Dados Pelo Canaltech Segundo Dados Levantados Aí vamos Colocar uma Preposição Segundo Dados Levantados Pelo Aí não é Para falar Site Então Segundo Dados Levantados Eu quero uma preposição Segundo Dados Levantados O Igor já falou Pelo Canaltech Gente Canaltech Segundo Dados Levantados Pelo Canaltech Isso É isso É assim Que a gente Aprende Por repetição Já falamos Dois Conectivos Quero mais um Quais foram Os conectivos Que a gente Usou? Foram Segundo Um do E de acordo Ótimo Agora eu quero Mais um Ah, peraí Isso aí Eu estou em qual Parte da minha redação Aonde que eu usei os dados Aonde que eu uso os dados Desenvolvimento Desenvolvimento Olha aí Tá Beleza Estou lá no desenvolvimento Massa Eu usei segundo E de acordo Massa Eu quero mais um No linear Do século XXI Isso aí É termoconector Isso não é conectivo Ah, tá Dispar 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 Em consonância Com a pesquisa Ou em consonância Com os dados Beleza Beleza Isso aí Agora termina a frase Em consonância Com os dados Levantados Pelo Canaltech Isso Beleza Massa Então Identificamos A fonte Tá E utilizamos Conectivos Massa Eu falei Que eu ia atropelar E subverter Algumas ordens Hoje Massa Identificamos Alguém Tem alguma Dúvida Em Identificar A fonte Pra citar A fonte E utilizar Conectivo Por favor Levanta a mão No chat Aqui Ó No No Que aí eu consigo ver Não adianta Utilizar Ali o chat Agora Que quando eu compartilho Com ela Eu não vejo Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu interromper Aqui Alguém tem? O Emerson Thaís Emerson Vitória Lucas Pedro Elias Paulo Ana Tô sem dúvidas Nenhuma também Não Tá tranquilo Podemos seguir o baile? Segue o baile Segue o baile Massa Agora a gente vai ler O primeiro parágrafo Tá? Quando falamos em inteligência artificial E a Ou Gente Olha só Eu dei a definição E coloquei A abreviação Isso significa o que? Eu posso usar só a abreviação Lá pra frente Tá? Quando falamos em inteligência artificial Logo vem a imagem de um robô Substituindo o ser humano Em determinada atividade Mas não é só na automoção Que ela se apresenta Muitos podem não perceber Mas a IA Está em nossas atividades Mais corriqueiras Sabe o corretor Autográfico Do smartphone Que vai completando as palavras e frases Que você escreve com mais frequência Isso é IA A máquina aprende com os hábitos do usuário E passa a entender quais as palavras mais utilizadas Fazendo as sugestões Uma pergunta pra vocês Nesse primeiro parágrafo Ele usou dois tipos de introdução Quais foram eles? É, eu consegui identificar que Bom, foi uma das coisas, né? Que ele faz uma pergunta E responde a pergunta, né? Sim Quando ele... Elas... Eu esqueci o nome desse tipo de introdução Mas ele pergunta Sabe quando você... Hã? Isso é uma pergunta É, então aí ele pergunta Quando você está digitando E o corretor corrige Isso é inteligente artificial Então ele deu um exemplo, né? Ele fez uma pergunta usando um exemplo Exatamente Pra introduzir Então ele fez um questionamento E uma exemplificação Meus amores Deixa eu dar um toque pra vocês Na coletânea Sempre virá exemplos de introdução Vocês anotaram isso? Na coletânea Sempre virá exemplos de introdução pra vocês Sempre Tá? Lembra da prova do Enem do ano passado? A democratização do acesso ao cinema brasileiro Que a gente trabalhou o ano passado Em sala de aula Que eu mostrei pra vocês Que tava lá os tipos de introdução Então se você ficar em dúvida De como começar a sua redação É só você olhar pra coletânea Porque lá vai ter exemplos De como começar a sua redação Olha aqui Tá aqui Tá aqui Olha aqui Ah, e ele também dá a definição Olha aqui Ele fala pra vocês O que que é Inteligência artificial Tá? E ainda conta a historinha Sabe o corretor ortográfico? Ele dá uma exemplificação pra vocês Ok? Aí ele vem Claro que a coletânea Não é um texto dissertativo Tá? Mas ele dá exemplos De como você pode começar a sua dissertação Anotaram isso? Então olha lá A coletânea Sempre vai te dar dicas De como começar o seu texto dissertativo Sempre Vai tá lá pra você Além de te fornecer Dados Ele sempre vai te dar dicas De como começar a sua redação Seja por pergunta Seja por exemplificação Seja por Narrativas Lembra que você pode contar uma historinha Olha aqui a história do Olha eu Mostrando com o dedo Seja por uma pequena narrativa Uma historinha Seja por Alusão histórica Ele sempre vai te dar Uma dica De como você pode começar Tá bom? Olha lá o segundo Inteligência Olha aqui a definição Inteligência artificial Pode ser definida Olha a definição Como a capacidade De dispositivos De raciocinar Decidir E solucionar problemas E alguns já atuam De maneira autônoma Ou seja Não precisam Da supervisão Do ser humano Como os carros Que não necessitam De motorista Por exemplo As máquinas inteligentes Conseguem processar Uma grande quantidade De dados Que uma pessoa Não tem condições De fazer Dessa forma Estão assumindo Atividades repetitivas E que não exigem Empatia Ou criatividade Qualidades humanas Que um robô Não consegue suprir Olha que massa Perfeito Não consegui Cumprir até então Até então Vai saber Vai saber Agora eu queria Deixar de ser tela inteira Como será que eu vou conseguir Assim Clarice Deixa de ser Maneira Opa Quais foram os tipos Que a gente encontrou Até agora Que eu não lembro Exemplificação E pergunta Question Questionamento Qual foi a outra? Exemplificação Exemplificação E a última agora A narrativa Narrativa Só essa? E a definição Qual? Definição O que que está errado No exemplificar Não, tá só Defini Definição Máxima Que argumentos Até agora Vocês conseguiriam Levantar Numa possível Dissertação Que vocês fossem escrever? Você falou Tipo de argumento? Sim Ah Dados objetivos Sobre aquela pesquisa lá Inclusive Sim Mas quais dados? Por exemplo Se você fosse defender Um possível tema Sobre Inteligência artificial Por exemplo Eu contraporia Porque as pesquisas Dizem Com os dados Das pesquisas Que dizem Que as pessoas Não aceitam muito bem Essa Nova O que será? Vamos supor Por exemplo Aqui Inteligência artificial E efeitos na sociedade Quais seriam Seus argumentos Sobre os efeitos Desculpa Fala De que é positivo No tocante Aumenta a produtividade Aumento Aumento da produtividade Aumenta a produtividade De quem? As corporações E o que significaria Mais empregos também Mais empregos? Aumento de emprego? Eu acredito Que ia reduzir A quantidade De mão de obra humana Em Em trabalho braçal Por exemplo Eu acho que ia reduzir Sim Mas surgiriam Novos empregos Sim Mas esses empregos Seriam seletivos Para a gente Que tem ensino Gente pobre Não teria acesso A esses empregos Porque precisa De educação Mas e na Mão de obra agrícola Por exemplo Tem certas coisas Que máquina Não substitui Não estou dizendo Que eu estou certa Não Eu só estou levantando Vipó Não Certo Certo no sentido Que eu entendi O que você quer dizer Né Beleza Pessoal Essa é a ideia Tá Essa é a ideia Possíveis propostas De intervenção Supor que as empresas Devem realmente Investir em Inteligência artificial E trazer Para dentro Das suas Corações Porque Aumenta A produtividade De fato Sim Quem vai investir Quem vai investir Quem vai investir As corporações Empresas Seu raciocínio Seu raciocínio E investir Investir em educação E investir em educação Para aqueles Trabalhadores braçais Operarem as máquinas Investimentos Ah tá Investimento E quem deve fazer também As empresas Sim As empresas Fica estranho isso aí Porque de certa forma A empresa Ela Na verdade Eu acho que Esse aprimoramento Na verdade Esse repertório Que a pessoa tem que adquirir Para poder operar uma máquina Tem que partir da própria pessoa Em si Mas eu acho que Tipo assim Que nem pessoas Que trabalham Que tem Que fica só nessa área Caraca Calma Tipo Essas pessoas Que fica Só no trabalho braçal Muitas das vezes Ela passa o dia inteiro Na empresa E não tem um tempo Disponibilizado Para ela Aprender A mexer nas máquinas Entendeu Então acho que A empresa E sem contar Pela questão do mercado O mercado Hoje em dia Ele está Cada vez mais Exigente As empresas Estão cobrando O diploma Infelizmente A gente está Num país Que ele é seletivo Para a educação Aí é outra Discussão Sobre os problemas Da educação É Mas aí Cabe Por exemplo Quando Quando É exigido Da gente Pela secretaria De educação Por exemplo Cursos de capacitação Cabe A secretaria Disponibilizar Um momento Para que a gente Faça Esse curso De capacitação Então por exemplo Quando eu tenho Um curso De capacitação Na área De língua inglesa A escola A escola A secretaria Tem que me dispensar Do trabalho Para eu Ir fazer O curso De capacitação Entenderam? Entendi Mas tem um porém A secretaria A secretaria É um órgão Público As corporações São iniciativas Privadas Mas eu não sei Eu sou totalmente Dentro da iniciativa Privada Existem algumas Empresas Que prezam Por isso Tá? Então por exemplo Há cursos de capacitação Eu estou falando isso Porque por exemplo Eu conheço Algumas empresas Privadas Que prezam Muito por isso Então eu estou falando Por exemplo Da Renner Que eu conheço Porque eu tenho Uma grande amiga Que é gerente da Renner Então todas as vezes Que há cursos De capacitação Para os vendedores Os vendedores Fazem Em horário de trabalho Por exemplo Entendeu? Eles organizam Os horários de trabalho E eles vão Entendeu? Então tem empresas E empresas A gente não pode Ter de todos Como eu estava Como eu ia Concluir ainda Eu disse Eu iria dizer Que não sou contra As empresas Mesmo Fornecerem Esses cursos De capacitação Para que os operários Operem nas máquinas Mas Eu sou contra Que isso seja Coercitivo Que as empresas Sejam obrigadas A fazer isso Se ela fizer Por maneira voluntária Fizer um orçamento E ver que aquilo Não vai dar prejuízo E realmente quiser fazer Claro Porque o objetivo De toda empresa É o lucro Sim Mas se a gente For parar Para pensar Vai sair Gente que Não tem condição Sabe? Eles vão ser demitidos E vai entrar Gente que Tem condição Que Pegar Acesse A estudo Eu já sou Da opinião De que se a empresa Quer melhoria Essa é a minha opinião Tá, gente? Se a empresa Quer melhoria Para a empresa De que ela Tem que melhorar O que é Essencial Para a empresa E para o funcionário Entendeu? Ela tem Sim Arcar com os custos Do aprimoramento Do seu funcionário Então sim A empresa Caraca nisso Se isso for feito De maneira Voluntar E não Coincitiva Totalmente O valor O que você entende Por coincitivo? Você é obrigado A fazer A partir De uma legislação Que obriga Você a fazer Isso Cara, Elias Mas assim Por exemplo Se a empresa Diz assim Se você Você, por exemplo Você é funcionário De uma grande empresa Elias Você é obrigado A fazer esse curso A empresa Está pagando Cara, você é obrigado A fazer o curso Mas a empresa Está arcando Não, não Você não me entendeu Peraí Não, senhora não Por favor Não, eu disse você Não disse senhora Ai, eu disse É porque está pesando Sabe? Semana que vem Eu faço 39B Ai, está pesando Está certo Não, o que eu queria dizer Foi o seguinte É A gente está falando aqui Sobre quem Quem Se capacita Quem seria responsável Pela capacitação Dos funcionários Nessa nova Para essas novas Essas novas Novos apeloramentos Para a inteligência artificial Entendi Aí entra a discussão Se as empresas Quiserem fazer isso Voluntariamente Fazer um orçamento E ver que não vai dar prejuízo E tal Se ela quiser fazer Isso voluntariamente Eu sou totalmente a favor Mas eu sou contra Eu sou contra Que essa responsabilidade Delas Das empresas Capacitarem os funcionários Seja coercitiva Entendeu? Você me perguntou Coercitiva em que sentido? Através da legislação Que obrigue As mesmas A fazerem isso Elias Elias Mas caso as empresas Não fazem isso Tipo Não tomem essa atitude A gente vai ter um problema Porque funcionários Vão ser demitidos E vai ser trocado A mão de obra O que aconteceu Na revolução industrial? A gente não teve Revoltas por conta disso? Eu acredito que Teria da mesma forma Não, a gente teve Um boom de produtividade E aumentaram os erros Entendi Eu entendi Seu ponto de vista Elisinha Entendi o Pedro também E acho que é um tema Bem interessante Ele falou Casas e empresas Mas como você falou Tem empresa que realmente Vai zelar Pela capacitação Dos funcionários Porque isso Vai dar Vai gerar produtividade E vai aumentar o lucro Então eu não acredito Que seja essa coisa Vai aumentar Vai aumentar a produtividade Vai conseguir as máquinas E toda a galera Que não é capacitada Vai ser demitida Claro que isso vai acontecer E no processo de mercado Acontece mesmo Mas Tem um símbolo enorme A gente não pode afirmar Com tanta propriedade Professora Oi Tem uma coisa também Que é o seguinte Se por um lado A utilização de máquinas Acaba com alguns empregos Ela também gera outros E é outros Eu não mencionei Ela gera vários outros Tipos de emprego Então cabe ao trabalhador No caso nosso Futuros trabalhadores Se encaixarmos Dos novos empregos Que estão sendo gerados também Não só lamentar A utilização de máquinas Porque é uma coisa Que é inevitável Na atual conjuntura Entendeu? É uma coisa que vai acontecer Sim, mas você sabe Que educação Ela é seletiva Para pessoas Não é todo mundo Que tem condição De pagar algo Claro E outra questão Que a gente já falou Sim, mas aí no caso A discussão Nem chegou no âmbito Da educação ainda É outra Eu entendo O argumento Não está errado Mas assim Aí já é um outro Tipo de Discussão Entendeu? É uma discussão Sobre educação Os problemas da educação Isso Exatamente É um vídeo Do Spotnik Perfeito sobre isso Depois vocês podiam assistir Sobre os problemas Da educação brasileira Amores Muito bom Vamos só tomar um cuidado Para na hora Que a gente for Na hora que eu falar Para vocês Opa Está na hora de produzir A gente não escorregar E não fugir ao tema A gente não vai produzir agora A gente ainda vai Na nossa próxima aula Discutir o segundo texto Da coletânea Nessa pegada Que a gente discutiu agora Que eu acho que fica Mais completo Depois